Se você quiser um conselho e falo para mim, é algo santificante, extremamente santificante. Sofrer sem falar, sofrer sem xingar, sofrer sem fofocar, corrigir sim, fofocar não. Sofrer sem falar, suportar os defeitos e por fim, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Jesus, caros irmãos, como é importante, nós como devotos de Jesus misericordioso, apóstolos de Jesus das Santas Chagas. Quem é apóstolo de Jesus das Santas Chagas? Ai que desânimo, Jesus humilha o satanás. Quem é apóstolo de Jesus das Santas Chagas? Ele é. Rezem pelos vivos e rezem pelos mortos. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Os falecidos que estão no purgatório, dependem das nossas orações. É uma boa obra rezar por eles, para que sejam libertados dos seus pecados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti